Querido, a terceira declaração para a gente encerrar a mensagem de hoje é o Pai fala para você, quando você pergunta, Pai, e agora, onde está o Cordeiro? O Senhor fala assim, Filho, o Cordeiro, ele está aqui. Pegue, o Cordeiro é todo seu. O Pai está falando para você, Filho, o Cordeiro está aqui. Pegue, o Cordeiro é todo seu.